a academia novo vencedor arro aqui com você no segundo vídeo dessa série a perda nos transforma com certeza você já viveu isso que eu vou te falar ou se não viveu né mas conhece alguém que já viveu e o vídeo de hoje é perder pessoas por conta de traição é forte é alguém vivo e que vive que às vezes você se depara com essa pessoa né mas o que eu penso sobre isso né é você tem que fazer uma reflexão no antes que tal que antes fosse dado o amor fosse dado o carinho mas eu dei tudo isso você não sabe é dar atenção enquanto a pessoa está viva se você perder para traição a pessoa tá lá tá viva mas quando a pessoa morre é uma coisa quando a pessoa tá vivo é diferente certo é uma perda menos doida mas que dói dói perder alguém é por traição alguém estava errado faltou algo por isso que foi traído ou era beleza a pessoa pensava só no exterior não pensava no interior né viu outro dia um caso num vídeo em que a moça e o rapaz namoravam e por infelicidade do destino ela se queimou toda num num grande incêndio que teve uma floresta nos estados unidos ela queimou deformou todo o rosto e ele passou 45 anos esperando a reabilitação dela passou por mais de 200 cirurgia tentando reconstruir tal e lógico que nunca ia ficar o rosto como era antes mas ali se via que ele amava algo que estava nela era personalidade dela era o jeito dela achei muito bonito para poder compartilhar dessa forma mas a atração em si a gente ninguém aceita pode ser no serviço uma traição alguém que foi trair ela papá ou traição de amor de namorado de marido e esposa é traição é traição então como é um tempo de mudança de transformação é necessário que você avalie se você vai perdoar porque nem sempre volta a mesma coisa e alguém continua sempre remoendo aquelas coisas que aconteceram entenda se você está voltando a esse relacionamento está dando mais uma chance para esse relacionamento continuar vai ter que reativar a sua mente a reconstruir daqui pra frente e não voltar mais no que passou 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 certo na mente nossa memória ela vai voltando de tempos em tempos na memória mas você tem que ser mais forte do que esses pensamentos caso contrário busca o novo porque o novo tá aí batendo na porta todos os dias certo e a transformação vem quando você elimina as coisas velhas para dar espaço ao novo é como se fosse o desapego você precisa comprar roupa nova mas o guarda-roupa tá abarrotado de coisa você precisa tirar coisas de dentro do seu guarda-roupa para você colocar novas coisas dentro do guarda-roupa certo então é mesma coisa quando você dá você volta num relacionamento que já estava dilacerado deu mais uma chance para você e para pessoa então é hora de você se fortalecer nisso e por um ponto final para você continuar eu até escrevi aqui algumas coisas é o interessante seria eliminar o medo porque é um medo de que isso aconteça novamente então você precisa ver se a pessoa vai te passar novamente confiança para você superar esse medo esse trauma do que aconteceu certo então é tempo de mudança transformação escrever novas páginas e o que já foi já foi deixa lado para o novo comentário comentem compartilha com as pessoas que precisam isso vai te animar mais ainda deixe seu comentário inscreva-se no canal um grande abraço até a próxima